E aí, balizador para chamar aqui na 4 Lima? Está tentando contato aqui com o Afroporte para ver, mas deve ser porque eles estavam balizando na ponte 2 Lima e 2 Romeu, deve ter pouco balizador. Autorizado o pushback acionamento com a cauda para o Pátio 2. Autorizado o pushback acionamento com a cauda para o Pátio 2, o 9-0-0-1. O 5-0-7-8, a Lima tem? A Lima tem 5-0-7-8. Autorizado o pushback acionamento com a cauda para a cabeceira 2-9, deixando livre a sua saída via mais 4. Faciente livre para o pushback acionamento, cauda para o 29, deixando livre mais 4. 9-5-7-8. No 3-1-0, na posição 5-1-0, sem balizador. Estão cliente, pátio, falou para aguardar no ingresso da posição, o voo no 3-1-0. 3-1-0. Colo aos 3-1-0, o 4-9-6, levando à esquerda, o 2-1-9. Levando à esquerda, o 2-1-9, levando à esquerda, o 4-1-9-0. 4-1-0, o 4-1-9-6, levando à esquerda, o 4-1-9-6. 4-1-4-1-9-6, táxi via Delta, aguardando antes da Mic 4. 4-1-9-4, 4-1-9-6. Pronto, total 5-1-7-8. Total 5-1-7-8, vento na superfície, no 2-0 graus, 1-3-nós, autorizado decolagem. Autorizado decolagem, total 5-1-7-8. Autorizado decolagem, total 5-1-8. 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 Agora o passeador do Pátio Tem que ser o passeamento, mas tem algum problema E ela e o pronto aeronave, então aguardando Agora o desistente Ok Ninguém esconde o relatório, eu só Agora no 4, somo centro, 1, 2, 8, 4, 5 28 decolou, 3, 3, controle 1, 2, 0, 1, bom voo 3, 0, 1, obrigado Qual é o 3, 0, a gente tem que fazer um relatório Se atrasa o táxi aqui Qual é o atraso aí O 1, 3, 0, de acordo com a informação do Pátio Da Fraporte, o balizador Está em outra posição, estamos aguardando Ele chegar até a posição do senhor para poder dar início Ao seu táxi Falta de balizador, tá ok, obrigado Nada Ali cara Qual é o 3, 0, 0, 3, 0, 2, 0, confirmando A melhor atrasada é o de mote Olha só